Música Espalhe o produto, passa a máquina, aspira. Um sistema de limpeza a seco que limpa e higieniza sem prejudicar o meio ambiente. Há seis anos, durante uma pesquisa sobre opções de negócio, um amigo do casal Abel Júnior e Savannah sugeriu o trabalho com lavagem a seco. Minha esposa se formou na área da saúde e a gente gostaria de abrir um negócio nessa área que trouxesse bem-estar para as pessoas, não simplesmente uma prestação de serviço, mas que trouxesse bem-estar e qualidade de vida. E aí em conversa com um amigo nosso, americano, ele tem know-how na área e colocou para a gente, falou da questão da metodologia de limpeza de carpete e limpeza a seco, não só específico em carpete. E a gente achou muito interessante a ideia, trouxemos todo o know-how dele para o Brasil e montamos a empresa. Com as técnicas e tecnologias importadas pela empresa, é possível limpar de um carpete a uma cadeira ou a qualquer coisa que tenha tecido, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas e dos ambientes. Nós temos a máquina, o produto e um profissional. O produto funciona semelhante ao modo da esponja de cozinha juntamente com o detergente, para que se possa entender melhor. Então o produto é jogado no carpete ou no estofado, do que precisa ser lavado, a máquina vem esfregando, depois disso é feito no processo de aspiração do residual do produto juntamente com sujeira, tudo isso fica dentro da máquina. Então não tem nenhum problema de ficar produto ou residual de sujeira ou produto nas coisas do cliente. A explicação de como funciona o serviço foi repetida inúmeras vezes pelo casal. Fazer os clientes entender o trabalho foi e ainda é o grande desafio. O mercado hoje está muito aberto para a limpeza de carpete. Ainda há uma dificuldade pela questão cultural do brasileiro. O brasileiro ainda acha que para lavar carpete ou qualquer outra coisa, ele ainda pensa em água e sabão. Hoje o casal tem uma carteira de clientes diversificada, mas o serviço rápido e eficiente atrai principalmente empresas. Quando nós começamos, a gente atendia estritamente cliente de corporação, empresas em geral, que era quem mais buscava por esse tipo de serviço. Hoje nós temos empresas de pequeno a grande porte, mas também, como a gente começou a prestar serviço dentro das empresas, as pessoas começaram a ver o resultado, gostar, e aí pedir, ah, faz na minha casa, eu tenho um sofá, eu tenho um tapete, vocês atendem residência? E aí a gente começou, não, para vocês eu faço. Começou assim, um indicando o outro. Então nós atendemos também residências, mas ainda em sua maior parte são empresas. Trabalhamos com a BenClean há uns 7, 8 anos e existe uma satisfação muito boa por parte da nossa empresa.